Olá pra você que nos acompanha pelo site do Diário e pelas redes sociais. A população de Dona Francisca foi surpreendida na manhã desta quarta-feira com a operação do Ministério Público na Prefeitura. A promotoria especial criminal de Porto Alegre veio na sede da Prefeitura para fazer busca e apreensão de documentos por denúncias de supostas irregularidades em licitações, contratação de professores temporários, material que teria sido transferido e não doado para as pessoas carentes como deveria e afastou o procurador do município e dois secretários. As denúncias são bastante graves, o Ministério Público ficou durante toda a quarta-feira dentro da Prefeitura lá, analisando os documentos, recolhendo aí documentos, provas para serem usadas durante as investigações. Havia algumas especulações já que poderia haver irregularidades na Prefeitura, mas até então não se tinha nada. Hoje, com a presença do Ministério Público na Prefeitura, isso pelo menos se confirmou. Ainda, claro, que vão ser investigados, as pessoas envolvidas vão ter o tempo aí para se defender, mas o certo é que são denúncias bastante graves aí para uma prefeitura aí de uma cidade pequena, que tem pouco mais de 3 mil habitantes e realmente precisam ser investigados. Por hoje eu fico por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto